Esta mulher foi atacada pelo enxame de abelhas enquanto tentava socorrer as outras vítimas. A gente tentou salvar, ele não conseguiu, ele veio andando e chegou a mim, se ajoelhou e caiu. Eu tentei descer, mas as abelhas eram muitas. Mesmo a gente com água, com fogo, nada resolvia. No momento do ataque, o pedreiro José Silva capinava este quintal. O proprietário, Ronaldo Queiroz, tentou socorrer a vítima, mas também foi picado pelas abelhas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital Roberto Santos. Já o pedreiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mãe do dono da casa lembra os momentos de pânico. Quando eu vi meu filho com a mangueira, tentando molhar ele para ver se acalmava, mas nada se conseguiu fazer. Porque foi uma violência, assim, foi quando eu cheguei ali, tomei a mangueira da mão do meu filho. Eu obriguei meu filho a descer, para ver se conseguia salvar o senhor. Puxei ele, segurei ele e tal, aí ele desceu, coitado, mas não conseguiu não. Porque o senhor já estava atacado e meu filho passou a ser atacado também. Algumas pessoas atearam fogo a roupas para tentar conter o enxame de abelhas. Esta vizinha foi a primeira a avisar a família do pedreiro. Eu liguei para a família dele para informar o que tinha acontecido e pedi que mandasse uma pessoa da família me procurar. Segundo os moradores, as abelhas apareceram por conta do desmatamento desta área, localizada no bairro. O desmatamento aqui ocorreu muito rápido, foi da noite para o dia. A gente acha vários bichos mortos aqui. A gente viu uma colma de boia gigante ontem pela tarde. Então eu acho que tem tudo a ver, porque os bichos estão fugindo de tudo que é lado, né, depois desse desmatamento.